O homicídio aconteceu nesta casa, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 275, no bairro Vila Esperança. A vítima, Luciano Xavier dos Santos, de 43 anos, foi morta a facadas. A esposa da vítima foi quem o encontrou já sem vida. A perícia da polícia civil esteve no local. Há suspeita de latrocínio, uma vez que uma quantinha em dinheiro sumiu da casa. Os suspeitos do crime já foram identificados. Com o namorado. Nós chegamos no local, já não tinha ninguém, só estava Vila, acionamos a perícia e estamos aguardando o resultado para ver.